Fala minha galera do YouTube! E aí? Bom com vocês? Nós está tudo em ordem. Tudo na paz. Estou aqui hoje com o Igor no Aras dele. A gente está indo ali. Onde é que nós estamos indo, Igor? Lá no parque Leandro Rios, no Alex. Ali no nosso brother o Alex. Está aqui preparando o QT para embarcar ele no caminhão. É pertinho daqui. É só dar uma passada na boiada do homem, né? Dar uma passada na boiada do homem e dar uma treinada nos animais também. Final de semana tem. Final de semana tem corrida para o QT. O QT está aí já com dois finais de semana. Três finais de semana levando, né? Levando a melhor. Não, levando a melhor. Aqui não é piada que não está mais oinho, né? Porque nós aprendemos aqui os oinho e tudo e ele já arrapa piada, né? Levando a vaquejada, galera. Levando o prêmio. Graças a Deus. O QT velho está entrando em ordem. E vai ter música nova para ele aí no CD novo. Como é, Igor? O refrão? Cadê você que não veio ver o QT Correndo e derrubando o boi no chão Ei, cadê você que não veio ver o QT E sentir com nós essa emoção Música da dupla, viu, galera? Aí nesse momento eu se convido lá para convidar e vir visualizar as corridas do Garanhão Jovem Raçador, o QT Bamba, que se apresenta Vem para cá, meu pessoal. Música nova da dupla aí, CD autoral que está saindo aí nosso. Música de autoria aí minha e do Igor também de participação dele que ele também me dá os toques nos trens da vaquejada aí que eu não entendo direito e é ele que me dá as explicações aí como é que funciona. E nós refabricando. E nós refabricando, viu? Olha como está vendo. Olha o QT como está aí, olha. Olha, olha, olha. Está um show, galera. Está se amostrando. Pois é, galera. Fica com nós nesse vídeo aí que nós... Me ajuda do gordinho do Barreta que mandou um suplemento para mim agora. Olha o gordinho diferente. Show. Chama. Fica com nós que já já tem mais capítulos, viu? Vamos lá. Mas a galera lá vai estar o Martinho Vaqueiro também, o Xanana. E a galera vai estar lá com nós. Nós vai passar uns boi lá. Não é uma vaquejada, é um treino, viu, galera? Fica com nós. Chama. Olha aí, galera. O QT velho está ganhando um trato aí. Deve ter gentezinho de coco para poder ficar... O branco ficar mais branco. E o preto ficar mais preto. E o preto ficar mais preto. E daqui a pouquinho vai passar um boizinho ali. Só num treinozinho ali para os amigos. E no final de semana tem vaquejada valendo aí. E tomar uns conselhos de escala aqui, ó. De marreta? De marreta ele fica bom. E fica bom. Mas aí para tomar o conselho nós temos que levar um perto do outro. É. Mas vai não errar? E ele vai. Aí a tropa do homem aí. O homem está cuidando aí. Esse banhacinho nós ganhamos todos, viu, né, Remsson? Todos que aqui estão. É o raqueiro do cantor. É o outro haqueiro. Que é o pai do Remsson. E o Diego. Rainero. Para rodar o terreno. Está trabalhando errado. Desculpa aí. Putuca aqui. Devagar. Aí. Bota um pouquinho minha mão aqui. Aí. Olha aí, galera. O detergente. Eu acho que a vaqueira mãe já sabe do esquema aí. O detergentezinho mais usado é esse de coco da IP, ó. É. Que ele dá um brilho bom no pelo do animal. E deixa a cor bem viva, né? Pois é, QT, velho. Agora já está saindo até música para você aí. Você não está fraco não, viu, maluco? Ah, se ele não faz para o terceiro treino sem a música não, né? Não. Eu só fijo a música mesmo porque... Enfim, enfim, está merecendo. Eu acho que eu falo em todos os carvalos que é um inocente assim na raqueira. Nenhum carro tem maldade para ninguém. Quando ele não quer ser bom, infelizmente, os pacientes, né? Verdade. É um inocente. Ele não faz maldade do dono, nem do tratador, nem do vaqueiro. Aqui é um carro que montou um bando de vaqueiro e já montou assim no tempo de novo. Não correu comida não, né? Uhum. Fui para Neto de Anguera, lá da Boa Hora. Era potinho. Depois voltou lá para casa, ficou, viajamos. Viajou, deixei com um leão também. Foi aprovado. Aí está na... Está na estrada. Está na base. Para ver o que quer ou não, pai. Agora que bora, né? Bora. Pois é, galera. Daqui a pouquinho vamos embarcar o bicho aqui no caminhão para a gente levar ali para mostrar para vocês aí. Vamos ver esse vídeo aí, se vai ser dividido em duas partes, se é uma só. Vamos ver os conteúdos, como é que vai rolando aí. Chama e fica com nós. Aqui, galera. Esse aqui chegou de São Paulo agora, viu? Ainda está entrando em ordem. Chegou agora de viagem. Está abatido. Igor está cuidando dele. Daqui uns dias não vai charretear ele. Né, Igor? Rapaz, esse aqui já é prontão. Já vai dar uma apresentação para o povo aí, viu? Vai apresentar como é que... Já é, galera. Esse aqui tem título demais. É? É. O quê? É, 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 é. É, 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 é. Aí foi na corrida que eu fui a semana, pai. Ele entrou lá em duas vagas. Só duas corridas esperando. Ele está furando o cabelo. Pois é, galera. Ele está assentando o cabelo ainda. Está ficando mais bonitão ainda. Agora espera aí o tanto de troféu que vem desse ralo preto aqui e desses dois aí. Vocês esperam para mim, ó. Conta daqui a um ano que tem que ter paciência. É. Mas vocês contem e me esperam para vocês aí. Vamos acompanhando aí como é que vai ficar o processo. Pega a escova lá. Passa nele aqui. Ele que vai para a esteira hoje? É. Treinar? É. Já tem nome ele? Já debatei ele? Pelé. Pelé? Pronto, galera. Ah, rapaz. Esse aqui é um dos voos da Bahia. Galera, lembra aí do DVD que a gente gravou na Boa Hora. Lá em Anguera, na Fazenda Boa Hora. Um só não pode ter ele não. É de César, Lisboa, João Lisboa e Emil. Seis donos. Batido de um documento aí. Pois é, velho. Eee, Naná! Tá chegando mais um ali, que também vai treinar ali. Dá vontade de um cavalão preto arrumado, não tá? Tá, tá. O carro do Naná tem muito tempo aqui. O carro do Naná tem muito tempo na região. Tá chegando mais um vaqueiro aqui, galera. Aqui é bom porque toda hora chega vaqueiro, viu? O negócio aqui é animoso. Naná, rapaz. Já deu fé nesse carro? Já deu o que? Já deu fé na ele? Já. Aí, galera. Chegando o vaqueiro Chananá montado no cavalão. Meu nome... Esse aí como é o nome, Chananá? Breg. Breg. É, Breg. É, Breg. Breg é diferente. Pois é, galera. Esse aqui é o cavalo que o vaqueiro Chananá aqui também toma conta aqui na roça dele, aqui no aras dele pertinho aqui. E ele monta nesse animal aí e também vai passar um boi lá hoje pra treinar, né, Chananá? Pra desenferrujar. Com certeza. Chama. Hoje vai ser topado de bom. Hoje vai ser topado de bom. Vai dar uma carreirinha aí, né? Não, hoje não. Oxê, rapaz. É só treinando, porra. Bora. Ei, cadê você? Não veio ver o que ter. Correria, mano. Ô, Igor. Trechinho daquela que vai ter também no CD Novo, aquela que fala que na fazenda do pai, como é? Vai virar cabaré? Como é, rapaz? Começa, porra. Hoje tem farrané. Pode arrumar mulher. Na fazenda do pai vai virar cabaré. Onde que manda é eu? E quem não compreendeu? Vai ter cachaça só no tal e o comando é meu. Avisa a Tana Juliana, a Renatinha, a alzinha diz a ela que não é aquele touro. É música do vaqueiro da sanfona, viu? É um homem de verdade, viu? É de vaqueiro é o show. Chama. Chama. Fica com nós, galera, que já já nós tem treino de vaqueiro, hein? Olha aí, galera. Tá aqui agora no Aras aqui do nosso amigo Alex, viu? Olha os animais aqui do homem aqui. Do Aras do homem aqui. Show, viu? Pense no Aras topado. Show de bola aqui, as baias, ó. Baias aqui tudo organizadinha, tudo nos conforme, ó. Show de bola, né? Top, top. Mostrar aqui outros animais que tem aqui. Aqui, ó. Aqui é o rancho Vaza da Onça, viu, galera? Show de bola, ó. Daqui a pouquinho tem treino de vaquejada, né, Chana? É, nesse tanto. Nesse tanto. Chama com nós. E aí, galera, vaqueiro vai ali buscar os boi para cá. Vamos ali botar os boi para cá para dar uma puxada aí no gado. Ah, que esse chapéu teu ficou animoso em cima desse cavalo aí, viu? Ficou? Cê é doido. Tá parecendo um fazendeirão daquele do Tocantina. Cê tá doido. Ficou não, Chana? Ficou luxo. Tá doido, mano. Tá doido. Tá doido. Tá doido. Hopup. Ficou. Vai se richugado. Mãezé, cara. Ficou 15 anos. Esse animal é sangue de que raça aí, Xano? Quarto de milha Quarto de milha, mas tem algum Tem alguma Alguma remazinha do documento bom aí conhecido, não? Tem Isso é um show, viu? Tem cento fly Tem ralando liso Aí, tá puro É, show Pois é, galera Daqui a pouquinho eles estão voltando aí com a boiada Pra nós passar o gado aqui, viu? Fica com nós Ó, galera, quem tá aqui, quem chegou aqui, ó Matar o réu, vaqueiro Lembra de matar? Matar ou derrubou o boi lá na vaquejada Do pé do morro lá no Ipirá, não foi, Matar? Ficou em terceiro lugar lá E tá aí no YouTube o vídeo dele, quem quiser conferir aí Pode botar aí, Igor e Matar correndo boi aí Que vocês vão ver o vídeo dele E aí daqui a pouco vai passar um boi aí também Que eu sei que ele não veio à toa Veitrajado, ó Tá em ordem Chama, chama Tá chegando aí a tropa Já prendeu o gado, Marcinho? Já Aê, macho, velho E aí, meu parceiro? Aí Meu gerente Esse aí, é? E aí Esse aqui é o Deco? Badeco Aê, Deco, velho Chama Badeco Badeco Badeco, é Aí é de boi, né? É Aí Aí O meu negócio que eu rebotei Já Catei muito lixo Esse aí Não, rapaz É, Deco Eu peguei muito lixo Já Agora não foi brincadeira Agora você apertou naquela catada Ai, ai Bora, meu povo Bora, meu povo Bora passar boi agora Chama Aê, galera Já estamos aqui no ponto Esperando os homens passar boi, viu? A noite tá chegando Daqui a pouquinho tem luz aí Pra Pra clarear a pista Viu? Pista show aqui, viu, galera? O parque aqui do homem é bom Bom de verdade, viu? Portanto, aguarda nós Fica com nós Dá like Se inscreve Mete o dedo como que tá Capeste, como diz oinho E vamos embora Tá trabalhando Olha lá, galera Já tá trabalhando o primeiro boi aí, ó Primeiro boi na esquerda aí, ó Igo e Xananá Xananá na puxada aí Na esteira Chama que é nóis na fita Por enquanto só treinamento Daqui a pouco tem bode no chão, hein? Chama, show Lá, galera Vem QT, ó Vem aí com QT Aí pela potência Acho que vai botar no chão, né? Aô Que vaquejado Isso é só um treino, hein, Cantu? Chama Vem o Deco Vem o Deco Só passando Vem o Igo Vem o Igo Vem o Igo Vem o Igo Mas o Xananá Vem o Igo Mas o Xananá Montado no QT O Bicho tá arruinado Vem o Igo É verdade É Chama, chama, galera Aqui é tudo boi sabido Tudo boi corrido De vaquejada Não tem negócio de boi besta, não Galera Galera, o homem na hora que puxou o boi aqui Caiu ele Caiu o QT Caiu o boi Caiu tudo Tu viu, Deco? Hã? Tu viu? Eu subi só para subir Rapaz, o homem é doido O homem já levantou Você vai correr outro boi Só para subir aqui? É difícil Só se tu passar a cerca E subir aqui pela escada Hã? Caiu tudo O boi rebolou duas vezes Não Não, não pegou nele não Depois eu vou mostrar o vídeo aqui Chama, meu povo É um treinozinho aqui É assim mesmo Cai tudo Cai cavalo Cai boi Cai tudo Chama Vem o vaqueiro Xananá Vem o vaqueiro Xananá Puxou, puxou Chama Vem o vaqueiro Xananá Vem o vaqueiro Xananá Aê macho rei Deco rei testado Chama, chama Boi no chão Viu? O boi velho já tá malandro Não vem na faixa não, meu povo O boi velho tá malandro Para aí que eu quero preparar Tem muita galera que anda lá em casa Tem que fazer uma pedra